O mundo nós manda buscar Até ontem não tinha nada Eu fiquei rico cedo O dia e o dia não tá de mercer Loguei, criança, fara Não transa, quase acesa Eu sei que isso é gostosa Mas é surpresa esse tempo Hoje eu quero fugir do mundo E deixei na toa O forte é que sempre que eu bebo Eu lembro de você Mas se você quiser nós manda buscar Até ontem não tinha nada Eu fiquei rico cedo Demorou pra chegar O mundo inteiro Adorei pra máquina Desse jeito mexido Porra Tenho a droga que vende Eu falo pra sempre Faça e não penso Eu nem liguei pro preço desse tênis Que me crítica quer chupa meu pé Ela se molha ouvindo esse verso Pra tu ver como funciona Desse jeito valência Eu sou barcelona Isso não é free fire Aqui não tem zonra Fazendo drogas que te deixam em cor Eu confundi a minha bitch com a Madonna Morrendo e matando por mim Minha família me curou De joelho orando por nós Tá bom Fazendo drogas que te deixaram de ter Saúde Quando o carro vejo o barro Ela se emociona Ela se emociona A raça da mão Eu tô Vivendo no auge Vigo O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fora! Vamos lá. 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 Vamos lá.